Entretanto remate apurou esta noite que o Presidente do Conselho Fiscal do Benfica não partilha a opinião que acabámos de ouvir. Para Marcelo de Almeida, as relações entre o Sporting e o Benfica estão neste momento numa situação de impasse. Adiantou mesmo que era mais favorável a relação com o executivo anterior. Veio do futebol italiano, ajudou o Porto a conquistar um dos seus mais cobiçados troféus de sempre e meio desiludido voltou para o Brasil. O Joari, é dele que falamos, resolveu entretanto regressar, fazendo o ponte do Futebol Clube do Porto para ingressar no Boa Vista. Só que dele nunca mais se ouviu falar. Deixou o Joari de jogar futebol? Futebol competição ainda está nos planos do brasileiro Joari. Após uma lesão avançada transferida do Futebol Clube do Porto para Boa Vista, apenas espera agora uma oportunidade para entrar na equipa do Berça. Uma tarefa que o próprio reconhece como difícil. Sim, mas agora acho que seria até uma incoerência da parte dele ou da parte de qualquer um. Queria tolher um dos jogadores que estão jogando, que estão jogando bem, para a minha entrada ou para entrar de qualquer um ou outro desse plantel. Acho que o mais importante do Sul é nós continuarmos a trabalhar, deixar o míster, que sabe o que está fazendo, saber como está trabalhando, sabe o plantel, aquilo que ele tem na mão. Nós vamos continuar a trabalhar e esperar, como eu falei, a oportunidade, que mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. O campeonato é longo, né? Fisicamente é 100%? 100%. Acho que agora o que está faltando mesmo é jogar. Como eu tenho jogado alguns jogos em reservas, acredito que mais cedo ou mais tarde eu vou ter a equipa. E pode sair da Boa Vista, não? Ainda é muito cedo se falar nisso. Estou apenas chegando, tem dois meses que estou aqui. Tenho um contrato por três anos, pretendo cumprir até o fim, mas também não nego, não vou esconder de ninguém, que eventualmente pode vir uma hipótese e deixar o Boa Vista. Há contatos? Sou um profissional e como um profissional preciso estudar todas elas. Notícia do dia é a saída de Mário Lino, de treinador do Barreirense, apenas com sete jornadas cumpridas na segunda divisão. A rescisão foi amigável e aconteceu esta noite. Esta é a sexta chicotada em clubes do escalão secundário do futebol português. Notícia é ainda a chegada da seleção de futebol de Salão e a vitória do Sporting de Espinho sobre a Académica de São Mamed, em jogo a contar para o Campeonato Nacional de Voleibol, primeira divisão. Superioridade evidente do Sporting de Espinho no jogo desta noite com a Académica de São Mamed. A vitória do primeiro set resume-se aos minutos iniciais, até aos 4 a 4, em que o equilíbrio foi a nota dominante. Rapidamente o Sporting de Espinho se adentaria com melhoria do rendimento do seu bloco e chegaria a 14 a 4 para triunfar por 15 a 7 em apenas 15 minutos de jogo. No segundo set o Sporting de Espinho manteria a mesma superioridade com o seu bloco a revelar-se intransponível. Com facilidade chegou a 11 a 1 para em 16 minutos vencer o segundo set por 15 a 3. O terceiro set seria da vitória da Académica de São Mamed, 9 a 15 em 22 minutos de jogo. Quarto e último set, nova vitória do Sporting de Espinho, desta feita por 15 a 4, o resultado final, 3 para o Sporting de Espinho, 1 para a Académica de São Mamed. Paraguai, Brasil e Espanha foram de entre as 16 seleções presentes em Melbourne, as únicas que se classificaram à frente de Portugal. Depois da vitória no Europeu, este quarto lugar no Mundial deixa antever um futuro promissor para o nosso futebol de salão. Eu penso que foi um ano de ouro para o futebol de salão português, para o desporto português neste desporto, nesta modalidade. Campeões da Europa e os 4 primeiros do mundo, à frente de países, é bom não esquecer que nós temos só 4 anos nesta modalidade, e portanto ficámos à frente de países com 40 e 50 anos no futebol de salão. Portanto, eu penso que foi uma grande vitória para o futebol de salão português. Registe-se ainda que Portugal apresentou já a sua candidatura como organizador do Europeu de 1990. Foram vários os encontros de futebol realizados hoje na Europa, tanto a nível de clubes como de seleções. De qualificação para o Mundial de 90, os resultados de 4 encontros. Grupo 1, Dinamarca 1, Bulgária 1, Roménia 3, Grécia 0. Grupo 3, Áustria 3, Turquia 2. Grupo 5, Chipre 0, Noruega 3. Do futebol, ainda dois resultados à atenção das equipas portuguesas. O PSV Eindhoven perdeu hoje por 2 a 0 com o Arlem, em jogo do Campeonato da Holanda, que apesar disso, continua a comandar. O Vlis Mostar também perdeu, mas por 3 a 0, diferente ao Rijeka, a contar para o Campeonato do Jogoslavo. Amanhã, sem futebol, o destaque vai para as competições europeias de basquetebol. Uma quarta-feira pouco preenchida quanto a atividades desportivas. Destaque para o basquetebol, Taça dos Campeões Europeus. Depois de ter eliminado os femburgueses do Conterne, cabe agora ao Varense de frontar os Jogoslavos do Jogoslac Platicasplit. É em Ovar o jogo principia às 21h. À noite, em Lisboa, destaca-se uma reunião promovida pelo Comitê Olímpico Português a realizar na sede deste organismo desportivo. Tem início às 21h e destina-se a analisar assuntos relacionados com o desporto federal. E remato também na aqui. É tudo. Boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta